Música Dos braços do poeta Penda a ópera do mundo O tempo Cirurgião do mundo A beijo para te palmas A noite aponta ou revola O risulta O coro do universo O trote das estrelas Já nos subvoros da caneta As rosas perderam a fala Entrega-se a morte ao domicílio Dos braços Penda A ópera A ópera do universo A ópera da caneta A ópera do universo A ópera do universo A ópera do universo Tenho que dar o que comer, o poema, ou as faturas são de alimento. Em teu coração agora posso encerrar o papel, e tinta. O teu é que jamais se forja, em teu lugar dentro, as fascinantes e infinições do mundo. Já nasce com as cicatrizes de liberdade. A CIDADE NO BRASIL Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.